Bom, esse vídeo é principalmente pra você que gosta de abraçar árvore, que tem um cachorro que você chama de filho, etc. O ambientalismo, de forma geral, ele é só uma versão moderna do panteísmo, do paganismo. E o caráter religioso desse movimento e suas diferentes vertentes, ele é bem claro. Você tem, inclusive, por exemplo, um apocalipse. Você tem indivíduos aí querendo mudar o mundo porque, aparentemente, a temperatura está aumentando e vai matar todo mundo em 10 anos, 20 anos, 50 anos. A meta sempre muda. Se você ver o que Al Gore falava lá na década de 90, se dependesse do que ele tinha falado, nós já estaríamos debaixo d'água e morrendo e com uma temperatura, sei lá, quantos graus acima. Mas, obviamente, não é isso o que acontece. Não estou dizendo que não haja algum tipo de aquecimento, talvez tenha, talvez não. O fato é que o termo climate change, ele é completamente um eufemismo, ele é um termo vazio. Óbvio que o clima muda, não é à toa que eles saíram de global warming para climate change, porque perceberam que o aquecimento simplesmente não vinha. E aí você cria um termo guarda-chuva, que simplesmente qualquer coisa pode ser encaixada nele. Está nevando no Texas? Climate change. Está chovendo chuva de sapo no Egito? Climate change. Eu acordei com o meu joelho esquerdo ligeiramente dolorido, fazendo um barulho preocupante? Climate change. E está se criando, inclusive, um vocabulário ao redor dessa palhaçada. Então, recentemente eu li um artigo dizendo que climate anxiety, que os jovens hoje em dia estavam sofrendo de ansiedade climática. Eu já vi de todos os termos que você imagina. Racismo climático. Enfim, todos. Você pega qualquer palavra, coloca climate na frente e você vai encontrar aí reportagens sobre isso. Então, esse paganismo, esse patiamama aí, ele é a consequência do abandono do catolicismo. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa, elas têm essa natural predisposição a buscar o divino. Então, o nosso fim último é, obviamente, Deus, é adorá-lo, é amá-lo acima de todas as coisas. Você tira isso, você começa a substituir com pedra, de yoga, com árvore, com seu cachorro, etc. Já dizia, Chesterton, onde tem adoração de animais, tem sacrifício humano. O mesmo sujeito que chora com vídeo de cachorro resgatado, que chama o cachorro de filho, é pró-aborto. Quando eu estava em Oxford, eu comecei com um cara, não sei se mestrando ou doutorano, e o indivíduo era vegetariano. Ele não come... Mentira, ele era vegano. Ele não come nem ovo de galinha. Aí eu perguntei pra ele, por que você não come ovo de galinha? Já que a razão de você não comer carne é por causa do sofrimento animal. Uma pegada bem budista. Ele me falou que ele não comia porque, ainda que o ovo não fosse sofrer nenhuma dor, nem nada, retirar os ovos da galinha gerava um dano psicológico pra galinha ter os seus ovos removidos. Portanto, ele não comia ovo. Olha isso. O cara não come ovo pra não machucar psicologicamente uma galinha. Além, obviamente, dele estar dando uma maior consciência à galinha do que ela merece, do que ela tem, além do absurdo, eu, obviamente, fiz a pergunta que não quer calar. Eu falei, e em relação ao aborto você defende? Aí ele já virou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Por que eu tava fazendo aquela pergunta? Porque ele não conseguia entender a conexão da minha pergunta com o que ele tinha acabado de falar. Mas, eventualmente, ele admitiu que ele era pró-aborto. Ele achava que a mulher tinha o direito de escolher. Então, o cara, ele acha que é errado tirar o ovo de galinha, porque vai deixar ela magoada, mas ele acha que é ok assassinar um feto humano. Então, você vê essa loucura espalhada. E essa religião tem profetas, ela tem, por exemplo, a Greta, você tem lá o Al Gore, você tem o pessoal lá das universidades, os climate change scientists, etc. Os políticos e afins. E essa palhaçada, a Europa agora vai tirar, vai banir carro a petróleo, vai trocar tudo até 2030, sei lá, só carro elétrico. Agora, a energia que vai ser usada pra gerar essa eletricidade, a troca de toda a frota da Europa, quanto de como vai perder aí de energia? Então, não tem nada a ver com o ambiente. Para os que têm dinheiro, para os que realmente controlam toda essa narrativa, muitos deles querem simplesmente dinheiro, poder, controle. Agora, a massa que segue, que vai, faz protesto, para que aqui na Europa tem muito sujeito, eles bloqueiam as vias para reclamar que estão, sei lá, que estão causando um aquecimento global, etc. Em Oxford, eles faziam sempre protesto em frente ao departamento lá de zoologia ou de qualquer laboratório que trabalha com animais e assim assados. Essas são pessoas religiosas. Elas abraçaram a religião, têm medo do apocalipse, têm os seus deuses, a deusa mãe, terra. Isso é paganismo. E quando você eleva a natureza, você, obviamente, você diminui o homem. Então, para essas pessoas, o ser humano, ele está igual, no mesmo nível do resto da natureza. Uma árvore tem mais valor do que uma criança. Então, na verdade, não é nem o mesmo nível. O homem está abaixo, porque esse povo vê o ser humano como uma praga, como um destruidor que está acabando com o planeta. Não é à toa que esse povo todo defende o controle populacional, por aborto, contraceptivo, etc. E, inclusive, eu vi uma reportagem na cidade que eu morava recentemente, cortaram. A prefeitura cortou uma árvore lá porque estava aparentemente doente e podia cair em alguém. Inclusive, uma pessoa morreu em 2006, sei lá, em 2013, tinha uma árvore que apodreceu e caiu nela. A prefeitura cortou e a reportagem estava dizendo que a população estava revoltada. Inclusive, cita uma idosa que fala que era um arboricídio, que os responsáveis deveriam ser perseguidos e presos, a prefeitura. Arboricídio. Eu não estou zoando. Esse é o nível de loucura que as pessoas chegam quando elas abandonam Deus. Depois falam que o católico que é insano, que fala sozinho, etc. Esse mesmo cara que te chama de insano, que isso acontece na mão de joelho, rezando, é o cara que bota pedra na testa, faz a... Recita o mantra e tenta canalizar as energias. Então, nós estamos em um período de paganismo. A sociedade moderna é pagã, não se iluda. Brasil, Europa, não é católico mais. Nós somos minoria. Então, nós estamos vivendo como os católicos viviam na época do Império Romano. Nós temos que abordar a sociedade com isso em mente. Lembrando que nós somos marginalizados. Então, não está fácil. E se você é um desses que está aí abraçando a árvore, achando que isso é compatível com o catolicismo, eu sinto muito. Você não tem como adorar dois deuses, não, meu. Ou você escolhe Cristo, ou você escolhe Gaia. Seja lá qual nome que ela tenha para você. Isso tudo é consequência do abandono do cristianismo, da má filosofia, como eu já falei. Nós vivemos numa sociedade que abraçou o epicuro, o hedonismo. Mas isso é um tópico para outro vídeo. Então, é isso. Fique esperto aí. Pode cortar a árvore do seu quintal se você quiser. Não tem problema não. Você não vai para o inferno por causa disso, não. Tem um pessoal alto aí na igreja falando que é até pecado, né? Contra a natureza aí. Você tem como pecar contra a natureza? Isso é um completo absurdo. É óbvio que nós não devemos sair destruindo as coisas à toa. E é óbvio que uma certa sustentabilidade... Enfim, esqueci a palavra em português. Mas é sustentabilidade... Enfim, é importante para o nosso próprio benefício. Você não quer simplesmente cortar a Amazônia inteira e depois não ter o que cortar. Mas a prioridade são os seres humanos. Então, esse pessoal que quer preservar a Amazônia e preservar índio e deixar o pessoal lá de Manaus e das cidadezinhas lá do Amazonas passando fome... É um absurdo. Inclusive, eu já vi sujeito dizendo que índio é civilizado, que não tem que catequizá-los de forma alguma, tem que preservar a cultura deles. Não, meu querido. Isso não é católico, não. Nós queremos que eles sejam convertidos e tenham uma vida digna. Ficar lá fazendo cocô no mato, tendo suruba e rezando para o sol, não é digno. Sorry. Sinto muito. Então, é isso. Vamos acordar? Vamos sair desse mundinho pagão aí? Fecha o Harry Potter? Tá? Vai ler o Catecismo e Filosofia e para de fazer Yoga. Os exorcistas falam que, inclusive, isso aí atrai demônio. Então, fica com Deus. Filosofia